Tuberculose em pacientes com HIV Esta animação descreve as interações entre a tuberculose ou TB, o vírus da imunodeficiência humana ou HIV e o seu sistema imunitário. Este personagem representa TB ativa, este personagem representa HIV e este personagem representa uma célula branca do sangue em seu sistema imunológico. TB, HIV e as células brancas do sangue são muito pequenas e só podem ser vistas com diferentes tipos de microscópios. Nesta animação, vamos mostrar-lhes muito maiores do que realmente são, para que você possa vê-los facilmente. Embora as bactérias de tuberculose e HIV são completamente de diferentes infecções, quando alguém está infetado por ambos, eles podem trabalhar juntos para afetar ainda mais a sua saúde. Por exemplo, as pessoas que vivem com HIV são 20 a 30 vezes mais prováveis de desenvolver TB do que as pessoas sem HIV. Isso ocorre porque o HIV enfraquece o sistema imunológico, tornando-o mais fácil para as bactérias da tuberculose sobreviverem em seu corpo. Esta animação explica o perigo de se infetar com TB se você está vivendo com HIV e como isso pode alterar o diagnóstico e tratamento da tuberculose. TB e HIV juntos enfraquecem o sistema imunológico ainda mais adiante e fazem uma pessoa ficar doente mais rapidamente. Por exemplo, o HIV acelera a progressão de TB latente para TB ativa. TB latente é quando você tem a bactéria da tuberculose, mas você não tem seus sintomas, tais como uma tosse crônica, dor no peito ou tosse com sangue. TB latente pode permanecer no corpo por anos até décadas sem se tornar ativo. TB ativa é quando você tem ambos, as bactérias e os sintomas e pode infetar outras pessoas. Se você mora em um lugar onde muitas pessoas têm TB, você pode estar infetado com a tuberculose antes de percebê-lo, especialmente se você está vivendo com HIV. As bactérias da tuberculose são espalhadas através do ar quando uma pessoa infetada com TB ativa, tosse, fala ou canta. Por isso, não é difícil de transferir de pessoa para pessoa. Tendo tuberculose e HIV juntos, complica a detecção, diagnóstico e tratamento dessas infeções. Torna-se fundamental trabalhar muito estritamente com o seu médico ou profissional de saúde para o tratamento de TB e HIV. Apropriadamente, tratar o HIV vai ajudar a reconstruir seu sistema imunológico. Este sistema imunológico é a sua principal defesa contra a TB. Às vezes, isso fará com que os sintomas da TB sejam mais aparentes ou graves porque seu sistema imunológico está lutando contra a infeção. Ao iniciar medicação para HIV, você deve certificar-se de informar cada novo sintoma ao seu médico e certifique-se de não interromper o tratamento. Quando alguém tem HIV, o teste para ver se eles têm TB torna-se muito mais difícil. TB é muitas vezes diagnosticada pela observação de sintomas usando o raio-x dos pulmões e através de testes de diagnóstico. As pessoas que vivem com HIV que também estão infetados com TB, no entanto, por vezes mostram poucos ou nenhum sintoma da tuberculose e terá raio-x de tórax normal. Eles também podem ter o que é chamado um resultado falso negativo. Um falso negativo é quando alguém tem TB, mas um teste de diagnóstico não pode detectá-lo. Para evitar um resultado falso negativo, recomenda-se que os trabalhadores de saúde usem um teste gene-expert ou gene-experto quando se olha para a tuberculose em pessoas vivendo com HIV. Embora o teste gene-experto é mais caro, é mais preciso neste caso. Pergunte ao seu médico se este teste está disponível. Tendo tuberculose e HIV em conjunto, também pode complicar o tratamento. Por exemplo, algumas das drogas como rifamicinas, usada para tratar a TB, interaja com os medicamentos utilizados no tratamento do HIV, tornando-os menos eficazes. O seu médico saberá quais os medicamentos a usar em pessoas vivendo com TB e HIV. Como você pode dizer a partir desta animação, a interação entre a tuberculose e o HIV não é simples. Se você tem HIV, isso significa que você tem de trabalhar muito estreitamente com o seu médico ou profissional de saúde para determinar se e quando deve ser testado sobre TB enquanto monitora sua saúde. Da mesma forma, se você tem HIV e TB, você vai precisar trabalhar estreitamente com o seu médico ou profissional provedor de saúde para identificar o melhor conjunto de medicamentos para tratar eficazmente ambos. Sempre, certifique-se de tomar o seu tratamento exatamente como o seu médico aconselhou. Isso é muito importante para o seu curto prazo e de saúde a longo prazo. Os profissionais de saúde estão lá para ajudá-lo em situações como essas. Eles querem ajudá-lo a seguir o seu tratamento e vê-lo a ter sucesso e ficar melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.